Nesta quarta-feira, dia 27, o delegado Ângelo Lages, titulado a 16ª DP da Barra da Tijuca, decidiu o destino de Bruno de Luca sobre o acidente de Kaique Brito. Afinal de contas, o apresentador vai ser indiciado por omissão de socorro após o acidente do amigo ou não. Assista ao vídeo e saiba mais. Atropelado na Barra da Tijuca, o ator Kaique Brito segue internado há quase um mês no Rio de Janeiro. Kaique foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro. Logo em seguida, o ator foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva, a UTI, em estado grave, após sofrer politrauma corporal e traumatismo crâniano. Felizmente, na última sexta-feira, dia 22 de setembro, o ator deixou a unidade intensiva e vem se recuperando de maneira estável. O delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso, afirmou que não indiciará o apresentador Bruno de Luca por omissão de socorro no acidente do ator Kaique Brito. A questão foi levantada a partir da divulgação de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e do depoimento do ator, que alegou não saber que o amigo havia sido atropelado. Vale destacar que Bruno de Luca disse à polícia que não se recorda como voltou para casa após o atropelamento de Kaique na Avenida Lúcio Costa. Além disso, Bruno de Luca só descobriu que Kaique tinha sido atropelado no dia seguinte. O delegado disse, abre aspas, Bruno esteve aqui, prestou as declarações dele. O dever legal era do motorista de pedir socorro. Uma vez que o socorro é pedido por uma pessoa, as pessoas presentes na cena ficam isentas de responsabilidades. Fecha aspas. Saiba mais detalhes sobre o estado de saúde de Kaique Brito nos sites do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Atenção Jornal do Comércio de Comunicação